e agora vamos fazer esse delete e se destrói aqui no informe editar cliente lá embaixo informe não desculpe admin listar clientes aqui embaixo nesse deletar estou chamando o destrói estou passando o id do cliente eu quero deletar então vai ser public function vai ser destrói destrói eu vou passar aqui vai ser só pegar isso aqui não encontrou se lembrando que se você quiser utilizar aquele desload para carregar esse cliente sem problema nenhum mas eu já vou chamar aqui direto e vou chamar o delete e vou passar o id perfeito agora aqui embaixo eu só vou colocar um retorno vai ser o rediret o rediret se eu tenho uma coisa pronta aqui não tenho só voltar para ver se eu tenho aqui no helpers o rediret eu também não tenho que o rediret pronto então vai ser rediret dois pontos dois pontos beck certo agora só chamar esse rediret em cima e vamos fazer o teste vamos ver se ele vai deletar eu vou voltar aqui dentro de clientes fazer a listagem eu vou ler deletar esse joão eu vou clicar aqui apareceu que se delete não existe só que não existe mesmo aqui dentro de modo eu tenho feito ou tenho faz tem que o delete também se delete então é pra funcionar a tá é que estou chamando que o cliente estou chamando form object aqui vai ser o uso e módulo só chamar os irmãos em cima tá aqui agora sim ele vai funcionar eu vou atualizar peraí eu vou atualizar alexandre marcia joão eu acho que já dele tem né não tem que três usuários se eu não dele tem vamos ver o que vai acontecer clicar de novo deletar e não tá tentando ele tá voltando e não tá deletando então tem que clicar aqui clientes user módulo só entrar aqui nesse user módulo dentro de mim tá aqui extends o módulo public font o delete o field e o velho vamos debugar o velho e só para ver se estou passando id atualizar clicar aqui em deletar variável indefinida e de ataque aqui é velho e peraí aonde a gente tem cliente controle na linha 52 a tá me desculpe aqui vai ser de só pegar isso daqui contra o v agora sim ele vai funcionar voltar aqui apagar isso aqui vou salvar já posso fechar esse módulo agora sim já vai deletar eu vou atualizar e já deletou e como eu deletei o usuário que estava alugado veja aqui em cima já apareceu somente bem-vindo eu fui tão esperto que acabei deletando o registro que eu tava logado mas sem problema nenhum essa aula está ficando por aqui na próxima aula vou ter que logar com outro usuário valeu um abração e até mais